Ô, Gasson! Ô, meu pai, traga mais uma cerveja aí, meu bom. Traga aí. Agora, olha. Olha aí, meu pai. Coloca o Everton Cardoso aí pra tocar, meu pai, que eu quero tomar uma. Hoje o bicho vai pegar, papai! Tudo bem, senhor. Só um instante, vou verificar se nós temos Everton Cardoso ar de beber. Só um minuto. Como é a história, rapaz? Everton Cardoso ar de beber, meu pai. É o primeiro da sua fila. Pode pegar e colocar, papai? Porque o bicho vai pegar e eu vou tomar não, não. É dez, papai. Everton Cardoso ar de beber. É isso aí mesmo. Larga o doce, parceiro. Aumenta, 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 aumenta. Eu sabia quando a esbole é demais, o santo desconfia. Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais, que mentia sobre os seus encontros casuais. Eu sabia, eu sabia que essa sua beleza nunca foi de graça. Trocava o seu nome pra manter a faça, que brincadeira sem graça. Só falta eu te encontrar no book rosa. Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa bandida Traída falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda na cama Quanto mais bandida, mais o meu coração te ama Eu sabia quando a escola é demais o santo desconfia Eu sabia, disse que ia do mitade, que grande mentira Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre os seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia que essa sua beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra manter a farsa E brincadeira sem graça Bandida, traída falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa bandida Traída falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda na cama Quanto mais bandida Quanto mais bandida Quanto mais bandida Mais o meu coração te ama Bandida Ser feliz pra não custar caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me engana Você sempre me engana Você sempre me engana na manha Que mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Por que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Por que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Arde, bebê Arde, bebê Arde, bebê Arde, bebê Arde, bebê Arde, bebê Arde, josé Arde, bebê Arde, bebê Allие Carkem você Car range Ou еру Arde, bebê Ardeando Não sei Não sei Todo Vim aqui, porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Um abraço meu parceiro Iago C10 De Feliz Santana, estourado Vim aqui, só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Meu pai é pra lutar sem sua voz Meu pai é pra lutar sem sua voz Doutor, se eu estou aqui é por causa dela Marquei com essa bandida e eu nasço em pé E até agora ela não apareceu Liguei no seu celular, mas teu caixa postal Mandei mensagem no zap, nenhum sinal E ainda o senhor quer me empreender E o caçom que dizia tanto sempre meu amigo Ligou pra polícia, me botou em risco Quer me empreender Quando botei a mão no bolso Não tinha mais nenhum centavo E pra acabar cedendo o pé do boto E o voo é beber É que eu passei os meus burcados De par em par procurando você Sozinho na mesa virado Bebi até amanhecer É que eu passei os meus burcados Aqui tentando te esquecer Bebi no bar fiado Dono do bar quer me empreender O caçom tem mais coração Um dia pode ser você Doutor, eu estou aqui e é por causa dela Parquei com essa bandida e eu aqui na espera E até agora ela não apareceu E até agora ela não apareceu Liguei pra seu celular Mas deu caixa postal Mandei mensagem no zap, nenhum sinal E ainda o senhor quer me empreender E o caçom que dizia tanto ser meu amigo Ligou para a polícia e me botou em risco Ele quer me empreender Quando botei a mão no bolso Não tinha mais nenhum centavo Ouvindo o CD do Everto Cardoso Eu vou é beber É que eu passei os meus burcados De par em par procurando você Sozinho na mesa virado Bebi até o amanhecer É que eu passei os meus burcados Aqui tentando te esquecer Bebi no bar fiado E o dono do bar quer me empreender É que eu passei os meus burcados De par em par procurando você Sozinho na mesa virado Bebi até o amanhecer É que eu passei os meus burcados Aqui tentando te esquecer Bebi no bar fiado E o dono do bar quer me empreender O caçom tenha mais coração Um dia pode ser você Faz tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo vou atrás de outra pessoa Então o que eu quero então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Que tal a gente então viver em paz Deita que chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê Que eu e você Longe um do outro Nada a ver Quem me conhece Sabe Que eu sou todo o seu Verdade Quem me conhece Sabe Que a minha metade É você Faz tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo vou atrás de outra pessoa Então o que eu quero então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Que tal a gente então viver em paz Deita que chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê Que eu e você Samos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Longe um do outro Nada a ver Quem me conhece Sabe Que eu sou todo o seu Verdade Quem me conhece Sabe Que a minha metade É você Só você não vê Só você não vê Só você não vê Só você não vê Vai doer Eu sei que não sou capaz de ex Quer ser o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais É Bertão Cardoso A arte, bebê 719-8209-5242 Me leva Apaguei Apaguei a luz do quarto Na cama No travesseiro Tem seu cheiro Pra todo lugar Deixa o rádio ligado Tá na hora É agora Nossa música Já vai tocar Não atende o telefone Tá online Não responde Eu aqui tão só Aqui tão só Outra vez O desespero Arrebenta O meu peito Será que vai ter dó Será que vai ficar pior Vai doer Eu sei que não sou capaz de ex Quer ser o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer Eu sei que não sou capaz de ex Quer ser o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Antes eu bebia Tô bebendo mais Não atende o telefone Tá online Não responde Eu aqui tão só Aqui tão só Outra vez O desespero Arrebenta O meu peito Será que vai ter dó Será que vai ficar pior Vai doer Eu sei que não sou capaz de ex Quer ser o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer Eu sei que não sou capaz de ex Quer ser o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Se antes eu bebia Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se antes eu bebia Tô bebendo mais icos Tá doendo demais Se antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Arde, bebê É Vertão Cardoso Arde, bebê O Brasil é meu parceiro, Zé Ovo CD Tamo junto Não tô ligando Nem me importando Com o que cê fala ou com quem tá andando Se está sorrindo ou se está chorando Eu tô me vendo Me envolvendo E são vertigas, vendo, está sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo? Eu tô bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Ó, 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 ó ... Eu tô vivendo, me envolvendo Que são dez dias que eu estou sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo? Eu também, só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Oh, 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 oh 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 A mala é falsa, amor Engole o sono embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Oh, 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 oh Desce mais um pra nós, garçom É Betão Cardoso, age, bebê É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume as minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na gotinha, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, que eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o sono embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o sono embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume as minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na gotinha, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, que eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o sono embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o sono embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor A mala é falsa, amor A mala é falsa, amor Caverna cedeis, estourado Tamo junto meu filho Raremos da tua vaga also bebe ar de bebê vecher de coração Foi tudo bem quê bom te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer Escreve a visita, só em te falar Tô afim de você, se não tivesse vai ter que ficar Eu vim acabar com essa surdinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhões de bens Seu coração é meu, e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhões de bens Seu coração é meu, e o meu é seu também Vai namorar comigo sim E eu vim acabar com essa surradinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar se vai casar também Com comunhos de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar se vai casar também Com comunhos de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Salão do Sampaio Homem que faz o cabelo dos artistas Tamo junto parceiro Depois de ter ouvido tudo aquilo da tua boca Entregando pra outro alguém O que um dia era meu Foi como ter levado um tiro a queimar roupa Não posso te julgar E se por acaso eu chorar quando ficar sozinho Quando ficar sozinho Não precisa se preocupar Segue o seu caminho Vou guardar aqui dentro do peito toda a nossa história Segue sua vida Pode ir embora Não dá mais Não vou pedir pra você ficar Nem implorar pra não me deixar Se o amor que sentia por mim acabou Um novo amor vou encontrar E com certeza me lembrar Desses estragos e das mágoas que você me marcou A queimar roupa E se por acaso eu chorar quando acabar sozinho Não precisa se preocupar Segue o seu caminho Vou guardar aqui dentro do peito toda a nossa história Segue sua vida Pode ir embora Não dá mais Não vou pedir pra você ficar Nem implorar pra não me deixar Se o amor que sentia por mim acabou Um novo amor vou encontrar E com certeza me lembrar Desses estragos Desses estragos e das mágoas que você me marcou Não vou pedir pra você E com certeza me lembrar Desses estragos Desses estragos E com certeza me lembrar E com certeza me lembrar E com certeza me lembrar Desses estragos Sei que já faz tempo que a gente não se vê mais A nossa história A nossa história vem de um tempo atrás Faz tanto tempo eu já não sei o que é caro Nessa sua solidão E toda vez que eu chegava em casa Lembrava de um tempo atrás Lembrava de você pra mim Sorrindo Nessas horas Eu queria estar com você Deitado na cama Fazendo amor Assistindo TV Tristeira minha Achar que o nosso amor já tinha virado gotina Mal sabia eu Que já estava apaixonado E sem você eu fico Com uma cabeça virada E ver você com outro Aqui você com outro Sabendo que já me esqueceu Mas eu não te esqueci Sei que o destino Surpreende muito a gente Mas já tô indo embora Não vou chorar na sua frente Você pra mim amor Foi tudo Não vai ser fácil encontrar Um bom substituto Nessa sua solidão O sol bateu na minha cara E toda vez que eu chegava em casa Lembrava de você pra mim Sorrindo Nessas horas Eu queria estudar com você Deitado na cama Fazendo amor Assistindo TV Tristeira minha Tristeira minha Achar que o nosso amor já tinha virado gotina Mal sabia eu Que já estava apaixonado E sem você eu fico Com uma cabeça virada E ver você com outro E ver você com outro Sabendo que já me esqueceu Mas eu não te esqueci Sei que o destino Surpreende muito a gente Mas já tô indo embora Não vou chorar na sua frente Você pra mim amor Amor foi tudo Não vai ser fácil encontrar Um bom substituto Um bom substituto Quartinha da Blitz Van Ribeira eu Sei que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já vendeu Eu já tinha tomado uma graca de cerveja Quando o guarda me parou Na Blitz da Lecenca Mandou eu me gostar Que eu descesse do carro Pra fome e traguzão Que eu tinha consumido álcool Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Coisa fêmea, meu senhor Anda dirigindo o bebado Oh, 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 oh Aí bateu o desespero Com a dinheta feliz, vai, libera eu Sei que estou errado, mas quem nunca vendeu E saiu, encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem, o senhor tem razão Me lembrei que ela tem a habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Já tinha bebido uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Na blícita lê seca, mandou encostar Que eu descesse do carro Passou, me traduzou, que eu tinha consumido água Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Seu veículo tá preso Anda dirigindo bêbado Aí bateu o desespero Com a dinheta feliz, vai, libera eu Sei que estou errado, mas quem nunca vendeu E saiu, encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem, o senhor tem razão Me lembrei que ela tem a habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Com a dinheta feliz, vai, libera eu Sei que estou errado, mas quem nunca vendeu E saiu, encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem, o senhor tem razão Me lembrei que ela tem a habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Ela fez as malas, foi embora sem dizer adeus Bateu uma de preto, calafrio e fazer O frágil coração não vai aguentar E de uma guarda das crianças dividiu os bens Olhou nos meus olhos e disse acabou E que não terá mais volta Me enganei em dizer que homem não chora É uma combustão de sentimentos Dois Você é o remédio que vai me curar E os sintomas é a solidão Tenho muita saudade Tenho muita saudade de nós dois juntinhos Um flashback das noites de carinho Ai como eu quero você de volta Volta Serei feliz quando entrar por essa porta Eu tô sofrendo tanto e nem sei mais viver O mundo gira e eu não aceito te perder E de repente as lágrimas se incorporam Já faz um mês e eu aqui perto a porta Iria tanto acalmar meu coração Trazer a dor no sentimento da paixão Volta Volta Refaz as malas Que eu quero te amar Me enganei em dizer que homem não chora É uma combustão de sentimentos Você é o remédio que vai me curar E os sintomas é a solidão Tenho muita saudade de nós dois juntinhos Um flashback das noites de carinho Ai como eu quero você de volta Volta Serei feliz quando entrar por essa porta Eu tô sofrendo tanto e nem sei mais viver O mundo gira e eu não aceito te perder E de repente as lágrimas se incorporam Já faz um mês e eu aqui perto a porta Queria tanto acalmar meu coração Trazer a dor no sentimento da paixão Volta Levaz as malas Eu quero te amar Apertão Cardoso Padaria com maçai Bom mais gostoso da Bahia Alô, Roquinha! Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de amor e desejo Eu aplaudi numa sua coragem e me liga Eu pensei que tava só alimentando Uma aventura na minha cabeça Mas quando ouvi a tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Solta pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo Vem com a gente assim, vai E na hora que eu te beijei E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo todo Vem com a gente assim, vai Vem com a gente assim, vai E na hora que eu imaginei Isso não é hora, isso não é hora É saber o que, se a verdade vai doer Você já sabia a resposta, mas parece que gosta Eu sei que a gente começou errado, eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração, eu poderia ter falado não O nosso povo tem até tão contato, não tem porquê procurar um culpado Vamos concluidar, se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem, deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Eu sei que a gente começou errado, eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração, eu poderia ter falado não O nosso povo tem até tão contato, não tem porquê procurar um culpado Vamos concluidar, se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Eu tô é com você Se aconteceu com a gente Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Ó, Garçon Ô, Garçon Ô, meu pai Traga mais uma cerveja aí, meu bom Traga aí Agora, olha Olha aí, meu pai Coloca Everton Cardoso aí pra tocar, meu pai Que eu quero tomar uma Porque hoje o vídeo vai pegar, papai Tudo bem, senhor Só um instante Vou verificar se nós temos Everton Cardoso ar de beber Só um minuto Como é a história, rapaz? É vetucadoso ar de bebê, meu pai É o primeiro da sua fila, pode pegar e colocar, papai Porque o bicho vai pegar e eu vou tomar não, não É dez, papai, vetucadoso ar de bebê É isso aí mesmo, Largo Doce, parceiro, aumenta, 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 aumenta Eu sabia, quando a esboa é demais, o santo desconfia Eu sabia, disse que a humildade que grande mentia Eu sabia, que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre os seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia Que essa sua beleza nunca foi de graça